Olá, Diego! Tudo bem? Tudo! Qual o videogame mais lindo que você tem na sua coleção? Hoje eu vou mostrar pra vocês o Sega Dreamcast da Hello Kitty. Filma aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Esse aqui é o Sega Dreamcast, é uma edição que lançou no Japão. Tem, se eu não me engano, acho que são três modelos de cores diferentes. E esse aqui é um rosa translúcido. Eu vou tirar aqui pra vocês darem uma olhada. Deixa eu tirar aqui. Ele foi uma edição criada para meninas? É, ele, na verdade, ele não foi especificamente criado para meninas, mas ele tem essa temática aí pra agradar o público feminino. Hum, muito interessante. Que é o Dreamcast. Pra quem não sabe, tem mais de 70 edições de Dreamcasts diferentes. É, e é muita coisa. Inclusive tem até um site na internet que mostra todos os Dreamcasts, né, de todas as variações. Inclusive teve algumas feitas por fãs que se tornaram meio que quase que oficiais, né. A Sega meio que canalizou isso aí. É, hum. Mostrar pra vocês aqui o Dreamcast. Já tem vídeo review no canal do colecionador, né. Tem a outra parte aqui, né. Tem essa parte aqui. É uma caixa grande, caixa pesada, bonita. É, isso aqui eu comprei de um colecionador que mora na cidade de Osasco. E aí no dia que eu comprei isso aqui eu sofri um acidente de moto com isso aqui. E aí a caixa pegou e caiu no meio da rua, saiu rolando. E por incrível que pareça, a minha moto tá com o tanque amassado até hoje. Eu fiz os machucados, já cicatrizou e a caixa não teve nenhum dano. Não bateu nenhuma lateral, não bateu nada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver como é que abre aqui, ó. Esse aqui tá completo essa edição. Ele é bem novinho, bem bonitinho. E uma das coisas bem legais, ó. Vem aqui, cheira aqui, ó. Tá com cheiro de novo, ó. Hum, cheirinho de novinho. Cheiro tipo de chiclete. Sim. Lembra, acho que tutti-frutti. Ó, tutti-frutti, ó. Vou mostrar essa aqui, essa edição. Essa aqui, ó. Isso aqui é um teclado que você interagir, ó. Tem até uma etiquetinha rosa. Vou mostrar de frente, ó. Esse aqui é o teclado do Dreamcast. Deixa eu até tirar ele aqui. Acho que fica bonito pra mostrar. Viu, ó. Acredito que pra quem coleciona é um dos videogames mais desejados. Ó. Você perguntou qual que era o videogame mais bonito da minha coleção. Esse aqui é um teclado do Dreamcast. Né, tinha jogos online. Tem um jogo que dá pra você jogar com esse teclado. Inclusive dá pra jogar de quatro players ainda com esse teclado. É. É um negócio bem doido. Você já fez esse teste? Não, porque eu não tenho quatro teclados. Mas tem um jogo, eu não vou recordar o nome do jogo agora. Mas existe um jogo pra isso. Né, agora eu vou mostrar pra vocês o Dreamcast. Eu vou mostrar o controle, ó. O Dreamcast, você tira ele aqui, ó. Tem os cabos, né. Aí vem o cabo AV, cabo de rede, né. Não, aqui, perdão. Cabo de força, cabo AV e o cabo de rede aqui. Quando for instalar um LED. E a cereja do bolo, né. E a gente vai testar também, ó. Ó que bonito, ó. Esse aqui é o Dreamcast. Ele é abra. Ele é rosa translúcido. Olha a parte interna dele, ó. E o canhão desse aqui tá zerado, né. Porque é pouco uso. Eu tenho um Dreamcast destravado com GDMU. Né, ó. A lateral dele. Parte da frente. A outra lateral. Parte de trás. E parte de baixo. Vamos ver se ele vale mais que os outros. Esse aqui. Diferente de alguns Dreamcast. Quem coloca Dreamcast com... Coloca GDMU. Pra colocar GDMU tem que ser a placa 01, tá. Esse aqui não vem marcado nem 01, nem 00. Não vem marcado nada, ó. Dá uma olhada na etiqueta aí, ó. Não tem nada. Então não dá pra saber se funciona com a placa GDMU ou não. Até porque... Se você tentar colocar uma GDMU num Dreamcast que não seja a placa 01. Você vai queimar o console, vai queimar a GDMU. E aí você vai ficar nesse prejuízo, né. Ó, esse aqui é o controle dele. Também é rosa translúcido. Bem bonitinho também. O cheirinho. Você consegue sentir o cheiro de novo? Tô sentindo. Esse cheiro aqui é diferente, hein. Esse aqui parece um chiquetinho. Na verdade é o videogame mais lindo mesmo da coleção. Tá zerado esse aqui. Muito lindo. Colecionador, quanto que você pagou nesse aqui na época? Na época eu paguei foi R$ 1.500, né. O ano era 2018, se eu não me engano. Já era um valor alto. Hoje o Dreamcast, só a cabeça mesmo, o pessoal tá pedindo R$ 1.000. Tá um absurdo. Eu não sei porque, tipo, valorizou tanto esse videogame. Sendo que é um videogame que teve produção nacional pela Tectoy, né. Ele foi produzido aqui no Brasil. E aí... É... Tem um memory card também. Tem algum canto aí o memory card aí. Isso eu acho. Deve tá lá pra dentro ali. Tem um memory card rosa também. Hoje na caixa, completinho assim, tá valendo em torno de quanto? Eu já vi alguns anúncios da galera vendendo de R$ 3.000 a R$ 4.000, né. Mas eu acho assim, que é mais pra quem comprou mesmo, comprou. Quem não comprou, acho que não compra mais não. Só se o cara tiver muito na fissura pra comprar, pra querer ter. Porque... Você dá R$ 4.000 num Dreamcast e não faz sentido. Tá ligado? Tipo, se for pra jogar, é uma coisa. Pra você colecionar, é outra. Então, pra jogar, qualquer Dreamcast resolve. Sim. De R$ 1.000, né. E temos aí alguns consoles que eles também reproduzem Dreamcasts. Algumas Retro Box da Vida, Raspberry. Então, não é tão questão de você ter um Dreamcast. É mais questão do colecionismo. Eu hoje... Esse aqui era um console que eu queria muito ter. Antigamente, né. Uhum. Foca nele aí. Eu queria muito ter esse console antigamente. Eita, peste. Caiu tudo aqui. Só que aí eu consegui ter ele na época. Mas aí, tipo, se fosse pra mim comprar hoje, eu já não tenho essa vontade devido aos preços, né. Deixa eu ver aqui. Cadê o cabo de força? Vou ligar ele pra vocês verem que ele tá funcionando. Se não funcionar, eu vou passar vergonha ao vivo também. Mas eu acho que é um console que transcendeu o seu tempo, né. E não era pra ser caro, porque ele foi produzido aqui no Brasil. Não é um videogame que só foi produzido lá do outro lado do mundo, né. É um videogame que... Eu acredito que pela dificuldade de achar ele hoje em dia, esteja esse valor. Não se acha um Dreamcast e da Hello Kitty assim tão fácil. Deixa eu ver aqui. Ó, funcionando. O volume da televisão vai pro 2. Ó, 3, ó. Funcionando. Consegue? Dá pra ver aqui certinho? Dessa posição que eu tô, dá sim. Tá? Uhum. Dá ou não, gente? Dá sim. Aqui, ó. Põe normal. Eu tenho um CD aqui, ó. Cadê? Eu tenho um CDzinho até aqui, ó. Esse aqui é um CD, ó. Réplica, né, da Old Game. Esse aqui é um Street Fighter de Dreamcast. Vamos tirar ele aqui. Vamos ver se funciona mesmo. Eu fiz uma parte de propaganda da Old Game. E eles me mandaram o jogo. Até hoje eu não testei, você acredita? É a primeira vez que eu tô testando o jogo. Vamos testar esse aqui. Eu testei os outros, mas não testei esse Street. Quando a gente tem GDMU, a gente fica meio preguiçoso, ó. Mas vem zeradinho, ó. Ó que bonito o CD. Lindo. Esse aqui. Ó. Zerado. É muito da hora quando você... Quem coleciona tem esse prazer. De você pegar o negócio bonitinho, zeradinho. E tem uma outra coisa. Mostra de perto aqui, ó. O videogame. Tem uma outra coisa. Como ele tá tempo parado. Ele tá com cheiro de novo. Você liga aqui na ventoinha dele, ó. Sai o cheiro, né, de chiclete. Porque esse console tem tipo um cheiro de chiclete. Aí você liga aqui, ó. Olha o CD rodando, ó. Olha aquilo bonito. Que lindo. Agora o CD vai até funcionar, ó. O Dreamcast já deu aquela carregada. Já enrolei os fios com tudo aqui. Pera aí. Opa. O Dreamcast vai... 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 Ó. Isso aqui eu acho que é pra dizer que o negócio é réplica. Sei lá o que quer dizer isso aqui. Você consegue visualizar bem daí? Sim. Deixa eu ver daqui. Pode vir mais de perto. Quer ver? Vai carregar. Tem que carregar. Se não carregar, passar vergonha. Essa TV é bonita, Diego. É do Tectoy? Essa daí é uma televisãozinha da época da Tectoy. Só que esse aqui é um logo novo, né? Mas a TV foi produzida pela Tectoy. Funcionando. Street Fighter. Funcionando, ó. O áudio também tá bonito, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mexico. Segura aqui, ó. Vê se você consegue pegar um ângulo daqui, ó. O áudio da televisão também é alto, né? Não. Muito bom. Ó, o bicho é apelão, ó. Hadouken. Essas versões parece que chega a canto o bicho, né? É, ó. Tá aí, ó. Funcionando. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês aqui. Tiramos da caixa e funcionou, ó. E é da hora. Você vê ali de cima, ó. É muito bonito você pegar o Dreamcast aqui, ele rodando. Ó que da hora. É muito bonito. Faltou o Memory Card. O Memory Card tá em algum lugar aqui. Olha ali, ó. Pega ele aí. Tira ele aí. Tá caindo tudo da caixa. Tira ele aí. You lose. Perdeu ali, ó. Ó que legal, ó. Esse aqui é o Memory Card, ó. Quer jogar uma ali? Então, gente, ó. O Memory Card também, ó. Você coloca nele aqui, ó. Ó. Bonitinho. E é muito da hora ele rodando, mano. Por ser translúcido, é legal. Tem ali também os manuais dele que vêm. Esse Dream Passaporte aqui é pra você acessar a internet, né? E esse é o 3, ó. Ó o Rio indo pro saco ali, ó. Tchau, Rio. Boa! Segura aqui. Vamos ver se eu consigo ganhar aqui. Boa! Ah, matou eu, gente. Então tá aí, ó. Esse aqui é o Dreamcast da Hello Kitty. Esse aqui é o Dreamcast da Hello Kitty. Videogame, um dos mais bonitos da minha coleção. Tem outros. Você perguntou do Dreamcast. Eu tenho o Cassio Lupe também, que é um videogame feito pra meninas. Mostra ali, ó. Será o próximo que você vai fazer o vídeo. É, na verdade, já tem review deles no canal, né? Mas esse aqui foi mais pra mostrar mesmo, né? Um vídeo mais atual. E esse aqui, esse foi feito pro público feminino mesmo, né? Só tem 11 jogos. De 11 eu tenho 3 e tem 2 acessórios. De 2 acessórios eu tenho 2, tá? Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, assiste os últimos vídeos, tá? Vou deixar aqui os cards na tela pra você ir acompanhando outros reviews, outras atividades, né? E a gente vai mostrando aqui, finalizando com o nosso Dreamcast da Hello Kitty. Se você acompanhou o vídeo até o final, põe a palavra-chave DC de Dreamcast no comentário.